Fala galera, beleza? Nessa quarentena aqui, todos que me acompanham sabem o problema que eu tive. Então eu tô desde novembro nesse treino. E aí, eu vim, tô sendo acompanhado aí pela fisioterapeuta e ela me liberou pra correr, fazer exercícios aeróbicos. Então, como eu tenho problemas cardiovasculares, eu preciso fazer meu treino. Porque, devido a esse coronavírus aí, eu sou uma pessoa que tá arriscado até eu contrair e ter alguma coisa mais grave. Então, tô cuidando da minha saúde, tô treinando. Então, qual meu treino? Vou passar dois pra vocês aqui, pra vocês fazerem em casa. Dois treininhos, fácil, rápido, não precisa de aparelho, não precisa de nada. Precisa do seu corpo, da sua casa. Beleza? Aqui, ó, tô na minha área aqui, minha casa. Beleza? Vou passar aqui pra vocês dois. Eu baixei o aplicativo Box Training. Training, é, Box Training. Ele regula, né, seu tempo. Então, quem quer fazer 30 minutos, a mensagem da saúde pede que você faça 30 minutos por dia, né? 30 minutos por dia, eu digo assim, eles pedem 150 minutos por semana. Então, você divide aí, se por dia dá 30 minutos por dia, né? Então, você baixa, você pode botar 3 minutos, fazer 3 minutos e descansar 30 segundos. Então, é isso que eu faço. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui dois, né? Você baixa aí e faz. Então, eu vou fazer aqui, eu não vou fazer os 30 minutos, porque eu tô gravando pra não ficar ouvindo muito longo. Beleza? Então, se ligue aí na quarentena, você não precisa sair de casa, você tem que ficar em casa. Fica em casa. Então, se ligue aí. A gente abre o álcool, uma foto na Praia da Ribeira. Tipo, eu vou te pedir, já que as praias vão ser interpendadas hoje e o melhor mesmo é ficar em casa. Você vai ver aí? No pinal de casa, Tailã, Nascimento, Joró, Pós, do amanhecido, ou alguma? Se reparar, vim, é pra ver a água. Eu vou te escorrer pra outra. No caminho das árvores, ela sexta, começou com o sol. Elina, Ângela, abriu a passada pra dar uma vida da outono. Eu vou te escorrer. A obesidade também, então, se ligue aí. Vem com a gente, ó. Vai ficar até bem gordinho, né? Mais aí. Tô voltando, hein? Perdendo peso. Beleza? Foi esses dois exercícios. Então, quarentena, fica em casa, irmão. Fica em casa. Vai comprar, compra um pouquinho. Volta, mas fica em casa, beleza? Fui. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?